Esse Danone estragado. O Danone estragado, ele mandou uma mensagem que está bombando nos Twitter, está bombando em tudo quanto é lugar. Olha isso aqui. Agora, o deputado malçonarista Mário Frias, extremista de direita, acaba de agredir com um soco o jornalista Guga Noblat. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Aí, para corroborar, ele coloca esse tipo de vídeo. Vou mostrar para você. Segura, porque você vai ficar assim, encabulado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vê se você está vendo legal, que às vezes dá tilt aqui na imagem. Deixa eu botar. Ah, ficou legal a imagem. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Quer um vídeo curtinho? Deixa eu voltar aqui para você perceber. Olha isso aqui. Olha. Olha. Aí. Olha só. Olha só. Imagem. Um deputado. E olha só. Olha. Olha. Bum. Você viu um soco? Aparentemente, né? Você não está vendo direito, mas aparentemente foi um soco. Uau. Então, deputado de extrema, bolsonarista, deu um soco no jornalista. Esse é o vídeo. É o vídeo. Olha. É o vídeo esse aqui. É o vídeo. Ó. Vou botar devagar assim para você ver. Olha só. Ó. Está aqui o rosto dele. Aí vem. Olha. Olha o que a imagem mostra. Bum. Né? Olha o que a imagem mostra. Ó. Bum. Um soco. É o que diz ele. Por isso que eu vou lá no meu grupo de WhatsApp e tem gente no grupo de WhatsApp que fica pé da vida comigo porque eu bato, bato mesmo. Se é mentira, eu fico pé da vida. E quando coloca esses vídeos, vídeos editados, o que eu falo para a pessoa? Isso é fake news. Não, Fábio. É fake news. Se é editado, é fake news. Eu quero ver todo o contexto. Porque quando você vê todo o contexto, quando você vê todo o contexto que você pesquisa, as imagens são assim. Vamos ver todo o contexto. Olha o soco. Vamos ver o soco. Vamos ver o soco. Ah, peraí que eu fiz besteira aqui. Peraí. Peraí. Olha o soco. Olha o soco. Vamos ver o socão. Vamos lá. Vamos ver o socão. Agora a imagem no contexto. Você viu? A imagem está meio embaçada aqui porque esse negócio aqui fica olhando para a minha cara. Deixa eu voltar. Vou mostrar para você de novo. Vamos lá. Vou botar de novo. Não tem problema não. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Olha lá. Repara o soco que o Fábio Farias vai dar no cara. Olha só. Olha o soco. Olha o soco. Olha o socão. Apertou a mão do rapaz. Aí está o jornalista Google ali. Aí ele volta. Olha. No telefone dele. Olha. Olha. Isso foi um soco? Isso foi um soco? Isso foi um soco? Isso foi um soco? Foi um soco? Ele estava com o celular assim e ele fez assim. Só que quando você pega aquela imagem, uma imagem adulterada, uma imagem fake news, você vê a mão dele vindo e aparentemente é um soco, aparentemente é uma agressão, aparentemente é uma canalice. Mas agora está comprovado que o canalha é o Danones estragado, o Pinóquio brasileiro. Agora eu pergunto para você. Como eu falei para você na live de ontem, de ontem, falei para você, o presidente Bolsonaro precisa processar o Lula. O presidente Bolsonaro fez um vídeo dizendo que vai processar. É assim que tem que ser. E agora ele precisa processar o Danones. O Fábio. O Mário Frias precisa processar o Danones. Porque foi mentiroso. Foi mentiroso. Canalha. Porque uma coisa é o cara se confundir. A outra coisa é o cara montar uma narrativa. E aí, para ficar um negócio mais feio ainda, vou mostrar o vídeo todo. Porque aí eu coloquei uma parte que você vai... Então você viu a mentira. Vamos botar de novo aqui a mentira. Vamos ver a mentira. A mentira está aqui. Você vê a mentira. Mentira. Aparentemente é um soco. Mas aqui eu provo que não é soco. E agora, vamos ver o vídeo todo. Olha isso aqui. Vou botar o vídeo todo aqui para você ver. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo botar a imagem legal. Isso. Ficou legal. Olha lá. Ele aperta a mão do rapaz. Beleza. 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 Aí ele vai lá e pega o telefone. Pegou o telefone. Não foi nenhum soco. Deveria ter pego o telefone? Não. Não deveria ter pego o telefone. Mas pegou o telefone de brincadeira e devolveu. Você até viu que foi uma brincadeira. Não vi nada de agressão. Não vi nada de agressividade. Mas agora, vamos botar uma outra imagem aqui. Porque a rede social não perdoa. E é por isso que eles tentam calar-nos. Por quê? A rede social não perdoa. Quem é que lembra disso aqui? Vou botar aqui. Quem é que lembra dessa parte aqui? Aí todo mundo viu? Não teve problema nenhum? Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O soco. De acordo com eles. Essas são as mesmas pessoas que dizem que a facada do Bolsonaro foi fake. Quem é que lembra dessa aqui? Quem é que lembra, pessoal? Bota eu. Quem é que lembra dessa aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem é que lembra? Vamos botar. Relembrar é viver. Olha aí. Olha aí. Pera aí. Quem é esse aí? Olha. Voltou. Olha o que ele fez. 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 E aí brigaram com ele, empurraram ele, foram pra lá, tomaram o celular do rapaz. Vocês lembram disso? Quem é que fez isso? Foi o Randolph. Então o Randolph. E olha que o Mário Frias pegou o celular de uma brincadeira, devolveu o celular e voltou. O Randolph tomou o celular do rapaz, foi lá pra dentro com o celular do rapaz e os seguranças empurrando o cara. Olha, olha como é que o Brasil está. Veja se isso não foi o que aconteceu. E ainda esse rapaz, depois a gazela saltitante veio, entregou o celular de volta. O rapaz tá falando obrigado por ter entregado o celular, mas rebentou o relógio dele. Os seguranças rebentaram o relógio dele. Os seguranças estragaram o relógio dele. Olha aí, tá a amostra do relógio estragado. Então, peraí. E aí começaram a correr, botaram ele pra fora, correndo. Tá aí, ó. Tá o vídeo dele aí correndo. Depois eu coloco lá no grupo do pessoal lá do WhatsApp pra gente ver. Isso aqui é só pra você ver que essa conversa mole de querer acabar com fake news é conversa mole. É conversa mole. Porque quem cria fake news é a esquerda. O que eles não querem não é acabar com fake news. O que eles não querem é acabar com que eu mostre a verdade a você. Porque eu provei para esse Danone estragado que ele é um mentiroso vagabundo que deveria, sim, estar sendo processado por todas essas mentiras. Ele disse que o Mares Frias tinha agredido, dado um soco. E sabe qual é o mais impressionante? É que o jornalista ali, o Google Noblar, diz obrigado. Obrigado por estar no meu lado. Em vez de dizer, não, 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 na verdade, o cara não me deu um soco. Ele só tirou meu celular e devolveu. Entendeu? Ou seja, o jornalistazinho ali, ele vai dar continuidade à mentira. Ah, não, não, não é que ele me deu um soco, mas... Não, ele não te deu o soco. Ele pegou o seu telefone que não deveria ter pego. Concordo, ninguém deve pegar telefone de ninguém. Então, o Mário Frias, ele errou nesse esquema. Não era para ter pego o telefone de ninguém, tá bom? Não é. Ninguém é para tocar no telefone de ninguém. Então, o Mário Frias errou, sim, em tocar no telefone do cara. Não era para ter tocado. Mas não foi soco, não foi uma agressão. Foi simplesmente tocar no telefone de uma pessoa e devolveu na mesma hora. Acabou, 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 acabou. É só isso que aconteceu. Só isso, tá? Só isso que aconteceu. Mas é o que a gente vive hoje, a mentira. Então, tá aí. Então, isso aí é uma coisa importante. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA, fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível. Para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. E aí